Vou mostrar pra vocês, a mais de 500 metros de distância você escuta o barulho desses caminhões velhos, ó Eles passam nos buracos e o estrondo é tão grande que a gente não consegue mais dormir Passam meia noite e meia e a gente não consegue dormir, minha filha acorda assustado, meus vizinhos Recebo ligação de morador falando que hoje tá terrível E isso prossegue pela noite inteira, é a noite inteira, eles andam em alta velocidade porque nesse trecho não tem mais radar Olha aquele caminhão Eu tô a uns 100 metros de distância dele e o pior, eles passam, às vezes eles estão a 500 metros de distância e a gente consegue ouvir o barulho deles passando Porque tá impossível os buracos da Ayamelo, a pista irregular, os caminhões vêm, eles passam, eles estrondam, eles não respeitam nada A sinalização, não tem horário pra eles circularem, não tem nada, eles rodam a noite inteira É a noite inteira esse tormento na vida de quem mora aqui na Vila Prudente e por todo, eu acredito, por todo local por onde eles passam, né Eu peço que os senhores que estiverem escutando, assistindo e ouvindo esse vídeo Os senhores colocam o fone no ouvido e aumentam no último volume, que é o barulho que a gente escuta aqui, é esse daí A gente tava com o aparelho decibelímetro fazendo a medição esses dias aí, chega a dar 90 decibéis O ser humano não pode passar mais de 8 horas por dia Olha o barulho que essas cegonhas fazem, treme tudo, chão, treme tudo Esses caras não respeitam a sinalização, eles podem circular todo o horário, em qualquer horário Eu já acho muito errado a legislação brasileira permitir que um veículo que transporta carros Que não é uma coisa de primeira necessidade, não é um caminhão de bombeiro, não é uma viatura policial Não é um transporte de alimento perecível, poder circular a qualquer hora e qualquer minuto do dia 24 horas por dia, eu acho isso muito errado Eu acho que o governo tinha que caçar a licença desses veículos Tem que haver exceções, mas exceções de primeira necessidade E transportar veículo 24 horas por dia, eu não acredito que seja a primeira necessidade Olha a velocidade que esses caminhões passam, ocupando todas as faixas Olha a velocidade, veja se é possível o caminhão passar numa velocidade dessa Por dentro de um bairro, por dentro de uma cidade Olha o caminhão vem vindo, está mais ou menos 300 metros de distância Você já escuta o barulho deles vindo De tão quão desregulado estão esses caminhões Porque não tem fiscalização, não tem nenhuma regulamentação, não tem nenhuma norma que estabeleça Olha A impressão que se tem é que a cada 5, 10 segundos jogam uma bomba Jogam uma bomba aqui na Avenida Inhamelo É como se caísse uma bomba Eu imagino lá no Iraque, em Israel, nesse lugar que tem muita guerra Olha, olha a velocidade desse caminhão da Tecma Olha Olha o outro do Correio A impressão que o morador tem, que a gente pode sentir, quem mora aqui nessa região É que é lançada uma bomba nesse lugar A cada segundo Você não tem sossego um minuto por dia, 24 horas por dia, esse inferno A gente não tem mais condições de morar nesse bairro O que mais causa sofrimento para os moradores é o caminhão cegonha Porque quando ele passa carregado Quando ele passa carregado Você não percebe muito Mas quando ele volta vazio Ele vem passando pelas imperfeições dos buracos da Avenida Ele estronda tudo Treme os móveis da casa É algo assim Você tem que estar aqui para você sentir na pele O que é viver próximo a uma Avenida dessa E a gente não tinha esse problema Isso começou depois que proibiram o trânsito na Avenida dos Bandeirantes Depois que proibiram o trânsito na Marginal Pinheiros de Caminhão Pesado Jogaram para cá Mas eu tenho fé em Deus Que o Filho de Deus vai se tocar nessa situação E vai ajudar a gente Porque não é possível Tem que existir justiça As pessoas têm que ter direito de dormir Tem que ter direito de escas Precisa para o progresso passar? Precisa Mas não é justo matar a gente que mora aqui no bairro Hoje é dia 22 de novembro de 2013 São uma hora da manhã agora E eu vim aqui Olha, olha a ceboia Quando ela passa vazia É, é, é Eu imagino que seja igual uma bomba Uma explosão Olha, olha Dá pra você imaginar Você morar próximo de um lugar desse Ele já está uns 300 metros de distância E você ainda continua ouvindo barulho E depois que começou a obra do monotrilho Tiraram os radares de velocidade daqui Eles passam a 100 por hora, 80 Bom, já imagina um caminhão desse De 20 metros de comprimento Perder o controle a 80 km por hora Ele provoca uma tragédia Olha, o carro passa Você não sente Olha lá O carro é leve Não produz muito barulho Agora quando passa o caminhão Essas carretas Aí é É o sofrimento do morador Você atenta na velocidade Presta atenção na velocidade Que esses caminhões passam Mais uma vez aí A gente não consegue dormir direito Hoje aqui na Vila Prudente E eu vim aqui hoje Pra mostrar pra vocês Essa situação E eu espero que isso Seja visto por alguma pessoa Aí do poder Da justiça nossa aí Que tem a autoridade De mudar essa situação Em prol da população Em prol da sociedade Que está sofrendo muito Aqui na Vila Prudente E eu creio que Por todas as avenidas de São Paulo Por onde esses caminhões passam O sofrimento é esse daí Que vocês estão ouvindo e vendo aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.